Eu acho que a minha geração e a sua, nós somos mais ou menos próximos de idade, a gente já foi influenciado fortemente por essa ideia de você ter que diversificar a sua experiência sexual. Você tem que curtir a vida, você não pode casar sempre de mais. A minha geração não tinha esse negócio de dar a bunda duas vezes e não ser viado. A minha geração tem uma vez. Renato, Renato, já estava todo mundo te zoando dizendo que a internet na Bahia é devagar, hein? Não, o problema não foi a internet. Eu tropecei no fio e desliguei o computador. É, então. Eu não fico parado, eu fico me movimentando, acabei... Agora, voltando a essa discussão espiritual com o negócio de cachorro no meio, várias culturas, inclusive os islâmicos, acham que cachorro é um negócio satânico, porque não foi criado por Deus, foi criado por nós, não é isso? O holandês costuma dizer que o mundo foi criado por Deus e a Holanda foi feita pelos holandeses, que é tudo a terra, né? No mundo animal, tudo foi criado por Deus, mas o cachorro foi criado pela gente, não é isso? É, eu acho que essa discussão é do... Porque, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que acredito muito na Bíblia no sentido de, por exemplo, eu já tive algumas discussões em relação à teoria da evolução e criação, né? Você já deve ter visto debates desse tipo. Então, eu acredito que Deus criou as espécies, as variações de espécies, suas mutações, se assim você pode chamar, são alterações posteriores. Mas o que era para existir foi dedo dele. O cachorro, sempre vai existir uma discussão que o cachorro é um híbrido ou é uma mutação, é uma variação do lobo selvagem original. Isso faz sentido... Os cachorros têm menos variação do que tem entre os lobos, né? Então, tipo assim, existia... O passado é constante e tem mais diversidade entre os lobos. Então, tipo assim, como é que... Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim. Mas eu acho que, assim, a relação... Eu, apesar de estar dentro do mundo do adestramento, eu posso até estar, na realidade, que a relação que as pessoas têm com os cachorros é doentia. É absolutamente doentia. As pessoas não sabem determinar como construir uma relação com o animal. E eu nunca disse que você não pode gostar do animal. Lógico que eu gosto. Eu gosto dos meus cachorros. Mas você tem que entender que cachorro é um animal. E as pessoas não querem aceitar isso como realidade. Uma criança é uma criança, né? Você não pode tratar a criança como adulto, né? Uma mulher é uma mulher. Você não tem que tratar ela verbalmente, botar no esporte, trocando o soco com o homem, né? Exato. Agora todo mundo pode ser tudo, né? Isso ou não? Não, eu acho legal você fazer até esse paralelo, porque, por exemplo, criança, né? Quando eu era criança, meu pai falava pra mim, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Eu não tenho que te agradar. Eu tenho que te criar. Eu não tenho que fazer você feliz. Eu tenho que fazer você dar certo. Você pode ficar com o cara feia pra mim o quanto você quiser. Um dia você vai emagrecer. Meu papel vai... E na hora que você precisar, na hora que você estiver doente, na hora que você estiver aleijada, não vai ter amigo nenhum seu aqui. Vai estar papai e mamãe, né? É isso. E assim, meu pai era muito rígido nesse sentido. Ele falava, aqui é do meu jeito. Se você não quiser, sai ali, a porta ali pode ir embora. É isso. É isso. E não tem discussão. Então, eu não tinha autonomia como criança. E eles não estavam errados, meus pais. Você não tem ainda a maturidade pra tomar decisão. É papel de seu pai e sua mãe tomar decisão por você. Então, você vai acordar às cinco da manhã. Antes de... Você vai acordar, você vai tomar banho, você vai arrumar seu quarto, arrumar sua cama, você vai pra escola. Depois você vai treinar. Eu fui atleta durante 15 anos. Então, eu saía da escola, eu treinava. Eu não tinha tempo pra não fazer nada. Eu tava sempre preocupada com alguma coisa. E muita gente fala assim, Ah, Raquel, isso era horrível. Não, por que que era horrível? O que exatamente eles... O legal agora é quatro horas de tela, pra criança não ter foco, nem pra comer, nem pra... Tá comendo, não tá nem olhando pra comida, né? Porque não tem estímulo ali, né? Porque passou cinco horas jogando videogame, né? E outra, essa coisa de alimentação também, que eu acho um absurdo. Ali, no meu tempo, existia uma obrigação de sentar na mesa, porque é papel da mulher fazer a comida da casa. E todo mundo tem que sentar e comer. Não tem televisão ligada, rádio ligado. Esse é um momento familiar. Você senta e se alimenta com sua família. Você senta e espera o homem da casa sentar pra todo mundo comer. Eu acho que essa coisa de papel de homem e mulher também é uma coisa que as pessoas se perderam. Porque eu tava conversando sobre isso ontem com minha tia, e baiana. O que é o papel do homem é o que é o papel da mulher. As pessoas esqueceram isso. Quem tem que trocar o pneu do carro é o cara. Quem tem que levar o carro pra oficina é o homem. Quem tem que trocar a lâmpada da casa é o homem. Quem tem que morrer na guerra, né? Cadê o feminismo na hora da Ucrânia lá? Exatamente. Eu vou ter uma mulher na fila pra vivantaria, né? Eu sou totalmente contra esse movimento feminista que vem se alastrando há décadas de dizer que, pra mim, não teve vantagem nenhuma da mulher ir pra força de trabalho. Pelo contrário, a partir do momento que a mulher foi pra força de trabalho, ela ficou exposta, ela teve menos tempo pra dedicar pro marido e pros filhos, ela virou mais um... Perdeu o direito de sustentada. Perdeu o direito de sustentada. Olha o maior privilégio do mundo. A mulher viver com um cara, você não precisa trabalhar, você tem um homem que vai te defender, que vai prover pra você, que vai cuidar de você. Aonde que isso é um problema? Aonde? Esse é o maior privilégio que a mulher pode ter na vida. É casar com um homem que tome conta dela e cuide dela. E é o papel dela cuidar dele também. Na charia, a mulher da metade que o cara, os filhos homens, herdam duas vezes o que a filha mulher herdar. Só que os filhos homens são obrigados a sustentar a mulher enquanto ela não casar. Sim. É melhor herdar... E se não tiver nada de patrimônio? Você tá fudido. Duas vezes zero é zero e o cara é obrigado a sustentar a irmã, não é isso? Sim. Mas aí você... Sabe o que é que eu percebo, Renata? Principalmente em conversa com homens, né? Eu vejo muitos amigos meus homens falando assim, ah, eu quero conhecer uma menina. Ah, não, mas eu quero que ela trabalhe, eu quero que ela tenha o dinheiro dela. Eu falo assim, pra que você quer que ela tenha tudo isso? Exatamente qual que é o propósito que você tem com essa mulher? Porque você quer que ela trabalhe, você quer que ela tenha uma carreira, você quer que ela se sustente, você quer que ela seja independente. Exatamente qual o seu papel na vida dela? Aí você... E aí eu concordo 100% com o seu argumento quando você fala o quê? Quando a mulher é obrigada a assumir condutas masculinas, ela vai se tornar menos e menos atraente, menos e menos capaz de ter um marido. Porque o homem é original. E o interessado, o auto-interesse dela é menor. Às vezes eu já me sustento, eu me protejo, por que eu preciso de você, não é isso? Na verdade, intrinsecamente, toda mulher tem o desejo de ter um homem protetor. Todas elas têm. Só que, quanto maior fica a habilidade da mulher de auto-sustentação, mais longe ela fica desse objetivo. Porque o homem precisa ter um propósito na vida da mulher. Se ele não for intelectualmente superior, financeiramente superior, se a aptidão dele não for melhor, se a habilidade de batalha dele não for melhor, ele por si só não se sente capaz de estar com essa mulher. Ele vai trocar uma mulher inferior. Ele pode trocar o polo. Tem situações que a mulher é mais rica, é mais inteligente, é mais não sei o que lá, não sei o que lá, mas ela vai passar a se comportar como homem e ele vai se comportar como mulher, não é isso? Como o tempo de mulher trabalhando e o cara dentro de casa como dona de casa, não tem isso hoje em dia? Mas é a dinâmica inversa e isso destrói uma relação. O homem não foi feito pra isso. É isso, mas não tem os garotão que tá ruim pro menino, ele prefere empilhar bloco lá, capinar ou... Como é que chama? Ser o gigolô da coroa, né? Sabe o que é engraçado? Eu vi isso muito em São Paulo, Renato. Mulheres mais velhas que eram casadas e aqueles casamentos que já estavam mortos, o marido falava assim, toma aqui meu cartão de crédito, vai curtir a vida, não me enche o saco. E essas coroas iam arrumar os caras mais novos. Então, viram... Agora na África, tem fila lá dos caras querendo casar com inglês, alemã, dinamarquesas, coroa, tudo geléia, 60, 70 anos, meu irmão. Rapaz, conheci várias pessoas, inclusive senhora de 80, 90 anos que ia fazer turismo sexual, inclusive, ela se sentia assim, envergonhada de pagar pra ser comida. Aí ela pesquisava os países muçulmanos que era proibido de prostituição e ia se oferecer de graça lá. Esses países islâmicos que o cara tem cinco esposas, da média, o cara nunca tem nenhuma mulher, prostituição é proibido. A mulher chegava lá com 70 anos se oferecendo de graça mesmo, era um sucesso total, não é não? Gente, que loucura. Ia pra Gadir, pra Marrocos, ia procurar os países árabes, meu irmão. Mas é um... Era uma repressão mesmo contra a prostituição e ia se oferecer de graça lá, ok? Mas olha que negócio bizarro se você parar pra pensar. A gente, eu acho que a minha geração e a sua, nós somos mais ou menos próximos de idade, a gente já foi influenciado fortemente por essa ideia de você ter que diversificar a sua experiência sexual. Você tem que curtir a vida, você não pode casar sempre demais. Não, a minha geração não tinha esse negócio de dar a bunda duas vezes e não ser viado. A minha geração não tem uma vez. Não, Renato, eu não tinha isso lá, não. No nosso tempo de escola, não tinha essa diversidade, não tinha. Todo mundo era bem homem, bem mulher. Hoje em dia, a maioria das meninas beijam ela tá na boca. Na nossa época, isso era um escândalo, bicho. Isso era um escândalo. Quando a gente volta fazer isso, ela ia te tapar na cara, ia chamar o gigolô, o café tá atrás de você. Rapaz, é um negócio que uma vagabunda não fazia isso, bicho. Ou não? Não, você tá certíssimo. No nosso tempo, e isso eu vou dizer uma coisa, até a defesa dos homens baianos aqui, tá? Por conta da minha geração, a nossa aqui. Os homens baianos eram homens de muita atitude. Eram homens muito machos mesmo. Não, continuam com atitude, mas tudo vagabundo, não é isso? Mas virou tudo vagabundo, safado. Mas eles eram... Não existia essa coisa dessa libertinagem, dessa abertura e essa linha nebulosa sobre o que que é o que. O homem era homem, a mulher era mulher. Mas eu acho que já... Dona Raquel, é o seguinte, os machos, os homens, se comportam da mesma maneira em todas as épocas e sociedades. O que muda é a mulher, pô. Quem controla o sexo é a mulher, o homem só controla, você vai ter compromisso, não é isso? Sim, mas eu tenho que... Aí eu tenho que a gente tem que entrar na discussão que é o seguinte, a conduta da mulher define a conduta do homem, certo? É mais ou menos essa a ideia. Então, quanto mais feminina a mulher for, mais masculino um homem será obrigado a ser. Alguma coisa nesse sentido, certo? Se você... Qualquer relação, se você se coloca no polo dominante, o cara não quiser ser dominado, ele não vai ter relação com você. Que tipo de pessoas você vai atrair? A pessoa que... É isso. que até os psicopatas, as pessoas manipuladoras vão procurar pessoas codependentes, não é isso? Que seja aberta a isso, não é? Sim. Você vai atrair pra perto de você o que você... Eu não tenho como lidar a nada que você não queira aceitar. Isso. Eu não tenho como lidar a nada. Eu tenho que estar aberto a receber, não é isso ou não? Sim, sim. Absolutamente. Se você se comportar no polo feminino, você vai estar aberta a ter relação com pessoas que lhe dominem. E se você tiver o polo masculino desenvolvido, você vai atrair pessoas que estejam no polo feminino, não é isso ou não? Absolutamente. Mas eu acho que essa premissa, por exemplo, muitos homens estão sendo criados pra serem extremamente femininos. Então, homens que são criados... O Warren Boyce, que tem vários livros de psicologia, inclusive, dizendo que, hoje em dia, os traços típicos masculinos são considerados doenças mentais, não é isso? Aliás, eu escutei recente, eu escuto um cara que é um psiquiatra de Israel, um cara muito bom. E ele, como um cara acadêmico do meio, falou, é um absurdo o que está sendo feito com a quantidade de diagnóstico que as pessoas estão dando pra justificar tudo que as pessoas fazem como um problema mental, quando, na verdade, é um problema comportamental. É o famoso falta de peia que a gente falava em Salvador. E ele fala que... Falta de? Falta de peia. Você nunca ouviu isso, não? Porrada. Falta de cacete, né? Minha avó que falava isso, isso é falta de peia, menina, isso é falta de peia, é falta de porrada. Mas é muito conveniente você criar um diagnóstico pra todo comportamento errado, pra que você não tenha que aplicar uma correção, uma punição. Ou seja, ele está dentro desse quadrado aqui, ele tem déficit de atenção, ele é isso, ele é aquilo, ele tem transtorno ABCDE. Pronto, a partir do momento que você se encaixa num quadradinho desse, ninguém pode fazer mais nada com você, você não pode mais ser questionado e você fica onde você está. Eu acho que existe um problema sério na linha de núcleo familiar na criação, que é mulheres tendo filhos sem maridos, mulheres criando homens, a mulher não pode criar um homem sozinha. Você não tem como crescer como homem com a nossa realidade. Só existe um enquadro de honra, exatamente. Você não tem como receber isso de uma mulher, é impossível. A mulher só pode dar pra uma criança um lado. E se ela tem um filho homem e esse menino não tem um pai, ele nunca vai aprender a ser homem. Não tem como. E takes a village to raise a child, não é isso? Exatamente. E takes a village, você precisa de mais de um homem, inclusive. Você tem que ter exemplos positivos e negativos. Você quer ser não sei quem ou você quer ser não sei quem, não é isso? Exato. Você tem que ter um pai, um avô, um tio, as presenças masculinas ao redor do menino. Como é que você tem avô? Todo mundo tendo um filho depois dos 35 anos. Que idade vai ter esse avô? Porra, a avó vai ter a mãe, aí vai ligar da mão empregada, porra, tá aí só na creche, lá do governo. Essas você vai ver provavelmente hoje de pessoas da nossa geração que tiveram filhos mais tarde que não tiveram essa oportunidade de conviver com os avós porque os avós estão velhos demais ou já morreram. Os pais trabalham, os dois estão na força de trabalho, então a criança é educada pelo Estado e pelas babás. Então você não tá formando ninguém, nem um menino, nem uma menina. que não tem uma menina.